Jadson, grande jogo, jogo pegado, vencendo a equipe aí, foi 4x1, coreando aí, levantando essa taça de campeão. Gostaria que você falasse como que foi aí a trajetória da equipe da Vila Rural, chegando hoje, levantando esse troféu de campeão. Eu acho que é muito importante frisar na nossa equipe a União, né? Nós somos uma família, como eu sempre falo, né? O CIE aí, desde muitos anos, nós conhecemos e levamos essa parceria pra dentro de quadra, dentro de campo. Seja no campeonato que nós for, nós chegamos por mérito da nossa união, por mérito da nossa força, porque o nosso coletivo é forte. E às vezes a gente, como diz o técnico Tite, o coletivo potencializa o individual. Então, cada jogo, um jogo me destaquei, um jogo mesmo, um jogo gordo, um jogo com o Maurício, um jogo, todos os pés se destacaram, o Jody jogou pra caralho. Então, acho que a palavra é coletivo. Esse título a gente só tem que comemorar, porque foi lutado, né? Nós tivemos uma derrota que nós não esperávamos, mas serviu de aprendizado, né? E é isso aí, cara. Mais um ano, mais um título, graças a Deus, e que venha mais, né? E agora, comemorar essa vitória, mas também, com certeza, o time não acaba que já pensar também aí, pros povos, campeonato e campeonato de inverno, né, Jato? Não, esse é o nosso diferencial, né? Agora, as voltas que já estavam fora, a gente une o time de novo pro municipal, né? Também tem os jogos de inverno, acho que a gente vai representar também. Eu acho que o nosso time é uma família, né? Nós somos, todo mundo é humilde, né? Todo mundo passou por dificuldades já na vida, né? E nós trazemos isso, a nossa motivação é tudo, as nossas derrotas no passado, por isso que nós estamos vencendo, né? Nós tivemos que aprender a perder, aprender com a derrota, né? Nós, muitos anos aí, vice-campeonato, às vezes, nem passava da primeira fase, né? Ao invés de nós se revoltar, igual a muitas fases, né? Ao invés de fazer uma derrota, né? Nós fomos remoendo aquela derrota e tiramos tudo de positivo. E é isso que você tá vendo aqui, é fruto disso, fruto de humildade, fruto de dedicação, né? Muitas vezes viemos de uma derrota que foi e fomos campeões, graças a Deus. Uma mensagem de agradecimento pro grupo, com certeza. Pra esse hoje ser campeão, com certeza, teve uma parceria dentro de quadra e também fora de quadra, né? Com certeza, a gente é uma família, né? A gente, quando alguém tá com dificuldade, a gente procura sempre ajudar, né? Fica muito triste quando alguém, né, para de jogar ou se machuca, né? A gente pede a Deus sempre no vestiário, né? Que a gente não vive de futebol, mas dentro das quatro linhas a gente faz o futebol a nossa vida aqui. Nós entramos, cada jogo é uma página em branco e nós procuramos escrever, né? Com as letras mais bonitas, né? Beleza? Maurício, um grande jogo, jogo pegado, vencendo a equipe por 4x1, consagrando também a equipe da Vila Rural sendo campeão. Gostaria, com certeza, gostaria que você falasse também como foi a trajetória aí da Vila Rural pra chegar hoje, levantando-se a taça do campeão. Com certeza, um jogo digno de uma final de campeonato. As duas equipes jogaram muito, jogo equilibrado. E essa trajetória aí do campeonato inteiro, a gente tem que destacar a união do nosso grupo, né? Um elenco muito equilibrado, todo mundo dando um pouquinho de si pra gente chegar até essa final e ser campeão. E com certeza, a gente hoje o campeonato termina aqui, mas com certeza, pra levantar essa taça de campeão, teve uma parceria dentro de quadro também, fora de quadro, que a gente sabe que não é fácil manter um time todo, tem gasto. Com certeza, teve, existiu essa parceria fora de quadro também, dentro de quadro. Isso mesmo. A nossa equipe da Vila Rural já vem há muitos anos jogando junto. É uma parceria aí que já vem desde a infância, todo o grupo tá muito bem entrosado. E fora de quadro, a gente tem aí todos os apoiadores, muita gente que acompanha e dá toda essa força aí pra equipe continuar disputando os campeonatos. Hoje o Albertão acaba aqui como era esse título de campeão, mas também já pensar projetar a equipe também aí pros Jogos de Inverno aqui no Toro. Os Jogos de Inverno já estão começando aí na semana que vem e a gente já tá montando a equipe pra todas as modalidades e continuar valorizando o esporte turvense, valorizando essa união entre as famílias, todo mundo que vem assistir, vem prestigiar e os atletas também.